Olá bonitas e bonitos, bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje vou fazer o que vocês tanto pediram, que é para fazer um bolinho, tipo uma festinha, tá? E as velas já estão aqui de mil inscritos e eu vou mostrar a vocês a receitinha do bolo, tudo certinho Fazendo recheio, umas coxinhas, umas bolinhas salgadas, uma delícia Então é isso, sem mais delongas, se inscreve logo aqui, vamos rumar dois mil inscritos agora E é isso, vamos lá O meu cameraman vai estar gravando aqui para a gente, se sair errado já sabe de quem é a culpa dele Vocês vão precisar de, aqui tem a quantidade para duas receitas Então vai dar, digamos que, bastante bolo Aqui tem seis xícaras dessa aqui, ó, de 250 ml de farinha de trigo com fermento Se não tiver o fermento, for sem fermento, depois vocês acrescentam Quatro xícaras de açúcar, seis ovos, três xícaras de leite e seis colheres de sopa de manteiga ou margarina E agora, o nosso primeiro passo, a gente vai bater as seis claras em neve Prontinho, as claras já estão em ponto de neve Agora nós vamos colocar as gemas que a gente separou Vamos colocar agora A margarina Toda essa manteiga, lembrando, são seis colheres E o açúcar Agora vamos bater novamente A margarina Prontinho, agora vamos acrescentar a nossa farinha de trigo e o nosso leite. Prontinho, pessoal. Quando vocês verem que já tá tudo misturado, a massa com o leite, enfim, tudo misturadinho assim, ó. Porque a massa já tá bem homogênea, ó, parecendo um creme. Então vocês desligam. Agora, nós vamos colocar o nosso forno pra pré-aquecer enquanto a gente unta as formas. Prontinho, já coloquei nosso forno pra pré-aquecer em 240 graus, que é a temperatura que vamos assar nosso bolo. Aqui, eu peguei essas duas formas, ó, essa minozinha, tem um palmo, e essa outra maior, a média. E vamos untar as duas com margarina e a farinha de trigo. Ó, pra untar, eu pego um guardanapo, passo a manteiga pra poder passar na forma. Ó, pra untar, eu pego um guardanapo. Agora vamos só passar para a nossa forma. Tinha bonitas, ó, e bonitos, né? 45 minutinhos, o bolo ficou pronto. Ele foi, eu achei ele em 240 graus. E depende muito do forno de vocês. Mas eles já estão prontos, ó. Vou esperar esfriar para poder deformar, para não fazer igual o nosso bolo de milho, né? Que quebramos todos. Quem assistiu os vídeos anteriores vai saber do que eu estou falando. Mas enfim, enquanto eles esfriam aqui, vamos fazer a nossa cobertura, tá bom? Lembrando mais uma vez que foi 45 minutos. Olha como ele ficou bonito e enchou bastante. Fechei, gente. Vamos fazer um de chocolate mesmo, né? Aqui eu tenho um creme de leite, bem baratinho. Foi 1,99 para a canjuba. Temos o nosso leite condensado da Itala, que foi 3,95. Bem baratinho também. E o nosso granulado para brigadeiro. Então, nossa coberturazinha vai ser de brigadeiro. Vamos usar um pouquinho de nescau, duas colheres de sopa e o mais importante para deixar nosso bolo bem bonitinho. Temos aqui as nossas velinhas de mil inscritos. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Ó, como não tinha todas iguais, o jeito que compramos é assim mesmo. Ó, o 1 E os 3 zeros. Vai ser assim mesmo. Então, vamos lá. Ó, vamos colocar nosso creme de leite. Pode colocar tudo junto, tá? Ó, vamos colocar um pouquinho de manteiga, desse tantinho só. O nescau, vocês colocam a quantidade que vocês preferirem. Eu gosto de colocar assim, ó, a óleo. Mas é mais ou menos umas duas colheres de sopa bem cheia, tá? Vamos fechar aqui nosso nescau. E acrescentar o nosso leite condensado. E agora vamos levar ao fogo. Primeiro vocês podem deixar em fogo alto, depois vocês baixam o volume quando pegar a fervura. E agora é só mexer sem parar até dar o ponto. Ó, gente, esse aqui é o ponto, ó. Já tá desgrudando. Porém, ainda tá mais molinho, ó. Que é pra cobertura. Então, um pontinho antes do brigadeiro, ó. Enquanto estiver assim desgrudando, mas já estiver, ó. Assim, tá, ó. Agora é só esperar esfriar. Ó, gente, tá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou deixar linkado aqui embaixo Eu vou fazer duas receitas Aqui tem 4 xícaras de água Vamos deixar ela ferver Vamos colocar 2 cubinhos de caldo de quinoa E 2 colheres de sopa de margarina Ou manteiga E agora vamos deixar aí ferver Quando ferver eu volto Já tá fervendo Lembrando, tem 4 xícaras de água 2 caldos de quinoa E 2 colheres de sopa de manteiga E agora vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo Vamos mexer e depois mais 2 Ou seja, são 4 Vou deixar a receita aqui embaixo No caso, como eu já tô mostrando Não é melhor ainda Mas eu vou deixar aqui Na receita tem preparando frango Enfim Ó gente, com as 4 xícaras de farinha de trigo Ela fica assim Vocês continuam mexendo De jeito, ó Nossa massa tá prontinha Quando ela tá assim, ó Nesse ponto Ela tá ótima Vamos esperar esfriar Quando ela estiver bem friazinha A gente forma As nossas bolinhas Vamos pegar o nosso presunto O nosso queijo E vamos ralar aqui Nesse ralador de legumes mesmo Oh, goodnight Come get lost with me 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 Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost Again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost Just run away with me, darling We'll get real lost Já está picadinho Ralado o nosso queijo E a mussarela junta E agora vamos começar A fazer os nossos salgates Enfim, gente Até agora vocês vão modelar Como vocês quiserem Eu vou modelar em bolinhas Que eu acho mais fácil Para assar E eu acho que fica bem melhor Enfim, fica a questão aí Da preferência de vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Agora vocês vão pegar um ovo, bate com um garfo nela, pode secar a clara e a gema, tudo misturado. E coloca ou na farinha de rosca ou no biscoito creme caque salgado, né? Batido no liquidificador ou então na própria farinha mesmo, farinha que come na comida. Farinha de mandioca. E ó, todos dão o mesmo resultado. E isso vocês vão fazer com todo o restante. Pronto, depois de passarem no ovo e na farinha, vocês colocam no óleo bem quente, tá? Tem que ser bem quente. Senão não vai dar esse ponto aqui, ó. E deixa, quando estiver bem douradinho, aí vocês tiram. Então, bonitas e bonitos. Acordo feito. Tô terminando de assar agora os bolinhos de presunto em queijo. O nosso bolo está aqui. Delicioso. Fiz de brigadeiro mesmo, simples. A nossa velhinha de mil inscritos. E eu espero muito, muito, muito que você se inscreva se você chegou aqui de paraquedas no canal. Vamos usar dois mil inscritos. Em dois mil inscritos, vamos fazer novamente mais um bolinho para comemorar. Então, é isso. Parabéns para o canal. Muitos de inscritos. Muitas felicidades. Muitos inscritos para o canal. Continue. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bu. Canal, meleida, eu quero. Meleida, eu quero. Ei. Olá, vai ser para sobrar. Fazer assim, né? Ai. Para o canal nada. Tudo. Como é que é? É benção, é benção, é benção, é benção, é benção, é benção. É glória, é glória, é glória, é glória, é glória. Rá, ti, um. Ô meu fiel, aceita mais para ver mais escrito. É. Mais 100. Mais 100. Mais mil. Vai acender aí. Ah, velho, que é perda. Vai ficar com a escritura. Vai, eu acho que... Não, tá, vai, tá bom. Que isso? Tá bom, né? Vai ter milhões e milhões de inscritos e é isso. Então é isso, pessoal. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Como eu prometi, eu fiz o bolinho. Tô muito feliz pelos nossos mil inscritos. Então se você chegou aqui de paraquedas, não é inscrito do canal, se inscreva aqui embaixo e vamos rumos a dois mil inscritos. É isso. Big beijão e até o próximo vídeo. Tchau. E se inscreva. Tchau. Voltamos, voltamos. Não finalizamos? Vamos fazer o quê? Agora partiu o nosso bolinho. E aqui a gente mostra os bastidores, ó. O palitinho para a vela não cair. Enfim. Agora vamos cortar essa delícia, né, Lilinho? Pegar ali um pratinho. É uma delícia, Lilinho. Lilinho, só para você comer isso. É bom. Comemoração mil inscritos, depois dois, depois três. E um dia nós chegamos lá. Um dia nós chegamos em um milhão. A gente tem que saber agradecer um pouco para a gente poder merecer muito, né? E o pessoal também tem que chamar ali. Olha que delícia. Bem fofinho. Bem gostosinho. Bem fofinho. Olha que delícia. E bem coberto. Vamos pegar aqui, né? Porque nós não somos obrigados a nada. Nós somos obrigados a comer isso. É, exatamente. Mas é uma coisa boa. Esse não é uma coisa boa comer. O primeiro pedaço de bolo vai para... Todos os inscritos do canal. Já que eles não podem comer, quem come? Um inscrito, né? É. Então, é isso. Dê tchau para a galera. Tchau. Se inscreve no canal, ative o sininho e sejam mais amigos. Tchau.